Vamos falar de um assunto? Voltar a falar de um assunto importantíssimo? Começamos o programa falando de síndrome metabólica com o endocrinologista Dr. Filipe Pedrinola mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa tarde. Chegaram várias perguntas, doutor. Bombou. Que bom. O pessoal se identificou em casa. A gente sabe que é um assunto muito sério, mas que bom que a gente tem esse espaço pra poder solucionar aí alguns problemas ou pelo menos indicar. É claro que a nossa pauta não substitui uma ida ao médico, eu gosto de dizer isso. É importante que você vá até o médico, faça seus exames, mas a gente consegue solucionar muitas coisas e, claro, orientar que é o mais importante. Vamos então pra nossa primeira perguntinha no nosso e-mail. Daqui a pouco eu vou pegar perguntas do Twitter também. Vamos ver na tela de quem que é. Olha lá. Perguntinhas? Chegou. Amanda, mais uma vez. Não sei se é a mesma Amanda. Amandinha, um beijo pra você. Como tratar a síndrome metabólica? Qual o primeiro passo? Porque vira uma bola de neve, né? O primeiro passo pra começar o tratamento é fazer o diagnóstico. Certo. É, como a gente conversou muitas vezes, o diagnóstico é uma situação silenciosa. Então o médico que vai acabar fazendo o diagnóstico da síndrome metabólica. Entendi. Aí, uma vez feito o diagnóstico, é importante. Primeiro, saber que tipo de gordura essa pessoa tá colocando no prato dela. Tá. Que tipo de carboidrato que ela tá colocando no prato dela. Tá fazendo atividade física regular? Que é absolutamente fundamental, pelo menos três a quatro vezes por semana. Tem que fazer, né, doutor? Mais aeróbica. Tá. Ah, mais aeróbica nesse caso? Mais aeróbica. Ah. Porque o músculo, lembra que a gente falou da gordura que invadiu o fígado? Sim. Essa gordura também invade os músculos. E o músculo, ele precisa da glicose pra poder funcionar. Tá. E como a insulina não tá conseguindo funcionar direito, essa glicose não entra no músculo. Entendi. Quando a pessoa faz atividade física, principalmente a atividade física aeróbica, essa resistência à insulina diminui. E com isso, o HDL, também aquele colesterol ruim, aumenta. O HDL, que é o bom, aumenta. Então protege. O LDL diminui. Então, a atividade física é fundamental. Olha que bacana. Então, o que você tá comendo, como é que você tá se movimentando e como é que estão as suas emoções. Tá dormindo bem? Tá. Porque dormir bem também é importante. A privação do sono é uma situação de estresse também. Então, esses são os pontos principais. Quer dizer, cuidar bem da alimentação, se movimentar regularmente, não precisa ser muito intenso. O importante é regularidade, não intensidade. Tá. Cuidar um pouquinho aí do emocional e dormir bem. Dormir bem é fundamental, né? Tô numa fase, doutor, que eu ainda tenho que dar de mamar de madrugada. Não é fácil, não é fácil. A madrugada é tensa. Quem já teve filho sabe disso. Mas, no final, é um prazer incrível. É claro que muito mais prazeroso do que outros problemas noturnos. Mas também pode gerar um estresse. Então, muitas mães aí que estão nessa fase também podem estar nesse ciclo vicioso de não perder peso, até pela falta do sono em dia, né, doutor? Isso pode ser um dos fatores. Tudo bem. É fundamental dormir bem. O sono, ele é feito de quatro fases, né? Desde a fase mais superficial até a fase mais profunda. A gente tem que ter essas quatro fases durante o sono, pelo menos cinco ciclos desse. E que demoram 90 minutos cada um. Ah, é? Por isso que se fala que tem que dormir de seis a oito horas por noite. Pra dar tempo de ter todos esses ciclos. Ah, eu não sabia. E a gente sonha num dos ciclos chamado a fase REM. Os olhos vão pra lá e pra cá. Então, nessa fase a gente sonha. A gente dorme pra sonhar. Entendi. Então, é fundamental ter o sonho. A natureza é tão bem feita que quando a gente sonha, a gente fica paralisado. Porque imagina se a gente interagisse com o sono, dava um soco em quem tá do lado, né? É verdade. Sem dúvida. A gente nunca sabe o que vai rolar no sonho, né? Que bacana. Não sabia disso. Muito legal. Vamos aproveitar e fazer mais uma pergunta. Olha lá. Mais uma dúvida aqui no nosso e-mail. Vamos ver de quem que é. Lucinda, um beijo pra você. Quem fez esterectomia tem mais riscos de infartar? E aí, doutor? Então, a esterectomia é retirada do útero. Então, esse nome estranho, porque esteros é útero. Então, é retirada do útero, mas o útero tem uma função muito mais de receptor. Não tem uma função importante hormonal. Existe alguma estatística mostrando que as mulheres que retiram o útero têm uma chance um pouquinho maior de engordar. Mas não que isso seja uma coisa que vai acontecer necessariamente. Agora, quando a mulher retira o útero e retira os ovários também, é chamada esterectomia total, aí retira os ovários que são realmente as glândulas que produzem os hormônios. O estrógeno, a progesterona, a testosterona. Então, quando retira esses órgãos, a gente viu que a mulher deixa, então, de ter o hormônio feminino e a gordura passa a se depositar mais facilmente dentro da cavidade abdominal. Entendi. Então, aumenta a chance de ter síndrome metabólica. Olha só, agora, as mulheres, é importante essa pergunta pelo seguinte, a gente comentou no início do programa que mulheres que têm a síndrome metabólica podem ter dificuldades para engravidar. Esse hormônio, que funciona também como um protetor, vai, como você explicou aí das mulheres. No caso das mulheres que têm os ovários policísticos, elas não têm uma produção normal de hormônios? Na realidade, o ovário policístico é uma situação onde os ovários, eles perdem o equilíbrio entre a produção dos hormônios femininos, que é o estrógeno e a progesterona. Então, a mulher não ovula, aquele cisto se forma e a parede desse cisto começa a produzir mais testosterona, que é o hormônio masculino. E essa testosterona aumenta a produção, o acúmulo de gordura na região abdominal e isso favorece o aparecimento da síndrome metabólica. Entendi. E a síndrome metabólica piora o ovário policístico. Então, uma coisa puxa a outra. E é por isso que a mulher que tem ovário policístico, normalmente ela pode ter mais acne, mais pelos, né? Uma alteração no ciclo menstrual, muitas vezes ficar sem menstruar durante mais de alguns meses. Então, essa é uma situação do ovário policístico, que é um desequilíbrio hormonal por um problema ovariano, mas que leva à síndrome metabólica. Olha só! E aí a pessoa acaba engordando, a mulher acaba engordando, aumenta a gordura dentro da barriga, piora ainda mais a situação. E essa é uma situação hormonal que dificulta a mulher a ovular e engravidar. Engravidar. Então, assim, pra gente, quem tem esse problema, quem tem os ovários policísticos, pra resolver de repente o problema da síndrome metabólica, tem que começar solucionando o problema dos ovários policísticos. O tratamento começa aí. É, aí sim, muitas vezes, nesse caso, é necessário medicação. Tá. Isso é importantíssimo. Então, dizer, então, quem tá tentando engravidar, notou que pode ficar alguns meses sem menstruar, as espinhas, como você falou, pode ser ovários policísticos e aí pode gerar síndrome metabólica. Tem mais perguntinha por e-mail, eu vou aproveitar pra fazer uma aqui do Twitter, que eu achei muito legal, que é da Tatá, tá com saudades da Tatá, um beijo pra você, Tatá. Carol, quem trabalha à noite, só consegue dormir durante o dia, sofre prejuízos? Então, tem alguma relação com síndrome metabólica? Tem, porque na verdade existe um ritmo circadiano dos nossos hormônios do corpo. Então, quem troca à noite pelo dia, o dia pela noite, acaba tendo uma bagunça um pouco nesse ritmo biológico dos nossos hormônios, desde a hipófise até nossos órgãos sexuais. Então, existe uma série, é como se fosse uma orquestra. E o regente da orquestra é a nossa hipófise, que fica na base do cérebro. Então, essa gandulazinha produz uma série de hormônios diferentes, que vão controlar várias glândulas diferentes do corpo. Entendi. Então, quando a pessoa troca à noite pelo dia, nunca é a mesma coisa. O nosso relógio biológico fica alterado. Entendi. E aumenta a chance. Então, isso pode, aumenta a chance de desenvolver. Aumenta, porque é uma situação de estresse também. Olha só. E essa situação de estresse privilegia a formação daquele cortisol, aquele hormônio que favorece a síndrome metabólica. E, nesse caso, as pessoas podem até engordar. Então, quando a pessoa começa a trabalhar à noite, mesmo que durma durante o dia, ela pode notar um ganho de peso, por causa disso. Pode, porque muitas vezes ela vai dormir durante o dia, mas não dorme direto seis a oito horas durante o dia. Entendi. Aí acorda, faz uma coisa, dói picado, não faz exercício, se alimenta mal. Entendi. Até porque as coisas acontecem durante o dia. Então, como é que fica aí a parte da família, a parte social. Então, dificilmente a pessoa que troca à noite pelo dia, acaba tendo um ritmo normal de qualidade de sono. Entendi. Olha só, gente, importantíssimo. Chegou uma pergunta aqui, agora eu não consegui encontrar de quem que é, mas eu li há pouco tempo, é uma pergunta muito bacana, que pergunta a diferença de índice glicêmico para carga glicêmica. São coisas diferentes? São coisas diferentes. Aliás, uma pergunta bem interessante, porque o índice glicêmico é quanto um carboidrato, por exemplo, um chocolate. Você come um chocolate e você vai ver, depois de uma hora, depois de duas horas, você comeu quanto que aumentou a glicose no sangue, o açúcar no sangue. E isso é comparado com o açúcar normal. Então, esse é o tal do índice glicêmico. Quanto tempo demorou para subir? Agora, a gente, em geral, por exemplo, você come uma sobremesa. Ela não come a sobremesa sozinha. Ela comeu no final da refeição. E aí vem o conceito de carga glicêmica. Ou seja, você somar todos os índices glicêmicos daquilo que você comeu no almoço, por exemplo. Então, aí, o índice glicêmico do doce é bem menos, faz bem menos contundente do porque a carga glicêmica é realmente um conceito muito melhor na prática do que o de índice glicêmico. Entendi. Que é a soma de tudo. É, e daí a gente concluiu que é muito melhor você comer um docinho como sobremesa do que no meio da tarde sozinho. Porque no meio da tarde sozinho, aquilo provoca um aumento de glicose rápido, uma produção de insulina maior. Entendi. E você mexe mais no metabolismo da insulina e acaba sendo mais prejudicial. Entendi. Agora, se você come de sobremesa, logo depois do almoço, ele faz uma digestão com tudo. É quando você diluísse. Ah, entendi. Olha que bacana. Eu não sabia. Na minha cabeça eram coisas semelhantes o índice e a carga. Então, são diferentes. Eu não consegui ver. Desculpa quem mandou a pergunta. Eu acho que foi a Adriana, mas eu não consegui. Peço desculpas. Ai, acabou o glócio. Não dá tempo de fazer mais nenhuma. Não dá, não dá mais tempo. Doutor Filipe, mais do que convidado a voltar ao programa. Adoro. Estava com muitas saudades. Adoro suas explicações. Doutor Filipe, é sempre muito delicado. A gente consegue entender uma explicação, assim, é bem clara mesmo. Mas não deixe de procurar o seu médico. É claro que a nossa pauta não substitui a ida ao médico e para que você possa fazer seus exames também. Eu tenho um site aqui que eu vou agradecer, que é o www.transformamed, é isso? Ah, é. Mas eu acho que é melhor deixar um outro. Pode deixar o outro? Então pode falar o outro, porque esse aqui é o que está na minha ficha. Mas é Filipe Pedrinola? É. F Pedrinola. Fpedrinola.com.br Fpedrinola.com.br É o e-mail. É o e-mail. Então tá bom. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com o doutor Filipe. F Pedrinola, o Pedrinola normal. Só letra F Pedrinola, de Filipe Pedrinola, arroba uol.com.br. Mande e-mail, tire mais dúvidas e eu te espero numa próxima oportunidade, doutor. Obrigado. Obrigada mesmo. Foi muito legal. Até a próxima.